E aí, minha amazinha, roubo de Páscoa? Hum, comeu tudo já? Não. Não? Sobrou? Quem ganhou hoje? Palmeiras! Levantou todo o troféu. Ele foi lá. Sabe quem tava lá? Quem fez um gol? Quem fez? O Henrique. Ele tava na nossa igreja. É, o Henrique do Palmeiras Preciosa, lá da igreja da Lapa, que o Ney ia antes. E os pais dele, ele ia lá. Aí eles se viam lá. Tiravam foto. Nem não tirou foto, não. Porque ele não queria pagar de fã. Chegaram tarde, preciosa. A Melodia tá dormindo aqui. Não tá nem pra ver, bichinha. A Jade tá dormindo. Bom, ela não levou o porco, né? Melodia ama o porco dela. E ela não levou. E a Clarice não levou esse ursinho aqui dela encardido, né? Então eu vou dar agora pra elas. Porque elas adoram. O porco da melodia. E a Jade, ó, tá reclamando a vida. As crianças passaram um dia preciosa lá na casa da mãe do Ney, na Páscoa. Porque eles... Eu sabia que eles iam amar. Até porque ia ter ovo de Páscoa lá pra eles, esperando. E eles amaram. Tanto que já perguntaram quando que vai ter o próximo feriado pra voltar. Coisa. Choro. Tomei um banho. Crianças dormindo. Só faltou o papai. Enrolou, enrolou e acabou que não tomou banho. Falou que ia tomar e não tomou. E aí... Isso. Que delícia. Tava precisando, né, hoje, um banho? Vai, pode falar. A água não saiu correndo, não? Oi, preciosa. Bom dia. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Bom, como vocês puderam ver ontem, foi Páscoa. Nosso domingo de Páscoa aqui foi bem normal. Não tão normal, porque as crianças não ficaram aqui em casa. Elas foram pra casa da avó delas. É... E criança quando ganham ovo de Páscoa, você sabe que, assim, eles querem saber do brinquedo que tem dentro. Brincaram e não comeram. O ovo tá ali, daqui a pouco a gente abre, abre a mala, tudo que eu mandei, né? E aí, hoje, já acabou de chegar coisa pra eles, né? A gente... A família da mãe do Ney, a família do Ney, né, na verdade, eles falaram se podia, né? Se eles podiam passar Páscoa lá e tal. E a gente deixou, mas a gente perguntou pra eles se eles queriam também. Vocês podem falar da questão da segurança deles e tudo mais. Depois do susto que a gente passou, já, acho que todo mundo aprendeu, né? Mas eu sempre falo pra eles tomarem cuidado, o Ney conversar com a família dele, pra eles tomarem cuidado também. Porque é uma falta de costume de ter criança em casa, né? Porque quem tem criança em casa 24 horas sabe que, às vezes, uma coisa que pra você é normal fazer, vira um perigo perto de uma criança, né? Então, a gente, o Ney reforça lá com a mãe dele as coisas. E também com... Eu reforço com as crianças aqui pra elas não... Pra não ficar perigoso, né? E como nessa Páscoa a gente não ia fazer nada, não ia conseguir fazer nada pra eles, assim, demais. Então, a gente preferiu também mandar, porque sabia que lá eles iriam se divertir. Sabemos que eles amam nossos babies. E sabemos também que eles iriam ganhar ovo de Páscoa, né? Porque as crianças, assim, aqui nem ligam tanto pra isso, né? E eu iria fazer ovo de Páscoa. Eles não ligam tanto, mas o Gael, por exemplo, já sabe que é Páscoa e tal, né? E aí a escolinha deles não tiveram aula direito. E aí eles não teve nada de Páscoa, nada de ovinho. Eles não ganharam, né? Na escolinha deles. Mas, enfim, preciosa. Ganharam lá na casa da avó deles. Que aí a avó deles comprou um ovinho pra cada um. Daqui a pouco eu mostro, porque tá ali fechadinho, né? Fechadinho não, tá aberto, né? Tá roído. Mas não comeram tudo, eles tão pedindo, inclusive. Aí acabou de chegar uma comprinha que eu fiz na Shen. Pras meninas. Elas precisam muito de sandália. E de sapatilha, alguma coisa assim, sabe? Porque elas não têm sandália. Não têm mesmo. Elas não têm sandália e não têm sapatilha. Elas só têm tênis. Então, quando sai, ou sai de chinelinho, ou sai com tênis. E aí eu tava pesquisando na internet esses dias pra conseguir comprar sandália. Não gostei muito do preço, porque eu não tenho que comprar uma só. Tenho que comprar, tipo, no mínimo três, né? Três não, duas, né? Porque a Jade tem sandália. Porque passou das meninas pra ela. E aí as meninas não têm mais, porque eu não comprei. E no calor é sempre bom ter. E aí chegou aqui o pacote da Shen. Olha. Com a promoção que eu peguei lá de sapato. A Shen tá colocando bastante sapato em promoção. Tanto pra adulto, quanto pra criança. E o preço fica realmente bom. E aí eu vou dar pra elas, elas estão ansiosas, pra poder ver. Vamos ver se elas vão gostar. Tomara que sim. Vamos abrir aqui primeiro, só pra eu mostrar pra vocês. Melhor. E a gente tem cupom de desconto na Shen. Então eu peguei com desconto e ainda coloquei o cupom de desconto. Muito, muito baratinho mesmo. Olha o preço que eu paguei. Eu não lembro mais, né? Mas esse foi o preço que eu paguei nessa comprinha da Shen. E valeu muito a pena. E lá tem roupa também. E eu pego sempre daquela oferta relâmpago. Então eu já comprei na oferta relâmpago, que ficou muito barato. E já tava valendo a pena. E ainda por cima coloquei o nosso cupom de desconto. E aí acabou. Perfeito. Eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Veio tudo na caixinha. Certinho. Aqui a outra caixinha. Eu comprei de uma vez, tá? Não fui taxada. Então, ó só. Meravilhoso, né? E uma promoçãozinha sempre bom, né? É preciosa. Veio os dois assim na caixinha. E eu fiquei tão feliz em poder comprar. Porque não é de agora que eu tento comprar. E porque assim elas precisam, né? Gente, que coisa fofa. Tomara que sirva. Porque são diferentes, né? Os sapatos. Eu peguei, ó. Esse daqui. Eu achei que fosse branco. No site parecia muito branco. Olha só como que veio. Mas ele não é branco. Ele é um... Prata, ó. Olha, veio bem bonitinho. Bem embaladinho. Tô achando um pouco grande pra Clarice. Mas eu fiz como pra comprar o sapato? Como que eu fiz? Lá, as medidas do pé são diferentes. E eu canso de falar isso aqui. Eu sempre falo quando aparece algum sapato. Eu peço pras meninas pisarem numa folha de sulfite. Uma folha de sulfite. Elas pisam na folha. Eu pego uma caneta, contorno o pezinho delas. Que é o desenho da melodia. Eu contorno o pezinho delas. E depois eu pego a régua e meço quantos centímetros... Quantos centímetros... Centímetros... Tem. E nisso eu faço o pedido. Só que eu sempre tento pegar meio centímetro a mais. E até às vezes um centímetro a mais. Só pra garantir mesmo. Principalmente tênis que fica amarradinho. Nem tem tanto problema assim. Mas sandália e sapatilha fica mais, né? Essa daqui então, prateadinha, é da Clarice. E essa daqui eu peguei pra melodia. Veio diferente. Essa daqui veio de novo no saquinho. Mais chique. Cheiro. Cheiro de peixe. Essa daqui tá. Nossa, eu tô achando grande, certo? Tomara que sirva. Mas olha que linda. Meu Deus, tomara que sirva. Olha. Nossa, lindo. É um rosa. Muito bonito. Tá bem real esse rosa. É esse rosa. Muito bonito. Olha. Muito bem feitinho. Sério. Você não acha que esse preço valeu muito a pena? Aí, ó. É de velcro. É tão bom sapatinho assim pra calçar, né? As crianças conseguem se calçar até sozinha. E aí, elas não viram. E eu vou dar pra elas pra ver qual vai ser a reação delas. Tomara que elas amem. Porque é diferente, né? Eu cheguei a pegar igual. Só que não tinha do tamanho da Clarice e esse rosa. Porque eu ia pegar dois rosas. Um pra melodia e um pra Clarice igual. Só que o número não tinha. E aí, eu desisti. Mas olha, eu vou dar só pra vocês terem noção aqui do tamanho. Esse daqui é tamanho 27, ó. Europeu, ó. 27, que é o da Clarice. A Clarice tem três anos, tá? Três aninhos. 27. Vamos ver se vai servir. E o da Melodia é tamanho 33, olha. Que eu peguei. 33. Aqui o número aqui, ó. Mas é da Europa, tá vendo? E-U-R-33. É da Europa. E aí, eu vou entregar. Eu comprei outra coisa também. Aqui também chegou. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Pra decorar minha sala. Quero uma coisa chique, uma coisa fina. Ah, se inscreve no canal. Deixa o like. Já comenta o meu coraçãozinho aí. Se você chegou. Enche de coração. Pra eu poder saber que você tá aqui junto comigo. E a Jade, tomara que ela não queira, viu? Olha só o que a mamãe pegou aqui pra vocês. A minha roda. Calma. Calma aí. É um de cada, tá? Deixa eu ver. Esse daqui é da Melodia. Tá? Esse daí é o seu. A Melodia viu, preciosa, pela loja. Eu falei, filha, o que você achou dessa sapatilha que a mamãe comprou pra você? Eu já tinha comprado, né? Porque foi a oferta relâmpago. Não, filha, não precisa tirar isso, não. Vê suas sapatilhas. Esse daqui não é nada. É só um adesivozinho. Deixa eu ver. Ah, é que o sapato é reciclado. Que lindo, gente. Cuidado. Você quer um. Eu quero, meu amor. Eu vou comprar. Ai, obrigado, minha princesa. Eu quero um igual o seu. É. E a Jade tá meio ruinzinha, preciosa. Eu não tô com a princesa, não. Mas é só tirar. Já tá aberto. Você gostou, meu amor? Não tá conseguindo, meu amor. Tá aberto, ó. É só tirar do saquinho assim, ó. Tá aberto, tá? E vamos experimentar. Porque a mamãe tá ansiosa pra ver se vai servir no pezinho de vocês. Você gostou? Sim. Você gostou, meu dia? Tá de bota. A minha gata é de bota. Você gostou, meu amor? Gostei. Hum. Tá brilhando. Tá brilhando do jeitinho que você gosta, né? Você acha que serve nesse pezão aí? Tem que tirar isso aqui. Tem que tirar, senão você não vai conseguir pôr. Deixa a mamãe te ajudar. Prontinho. E esse daqui. Isso, meu amor. Olha aqui o bracinho dela, preciosa. A pintinha. Olha aqui, ó. Eu tenho, ela tem também uma pintinha aqui, ó. Tá até, ó, um pouquinho só grande. Eu peguei mesmo um centímetro a mais. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui o seu. Deixa eu ver que a mamãe ajuda. Tira o dedinho, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu vou te ajudar. Não tá doendo, não? Não. Tá doendo, meu amor? Não. Tá doendo o pé? Não. Tá apertado? Tá machucando? Não. Tá ou não? Não. Se tiver machucando, a mamãe pega outro, tá? O que você achou, meu amor? Eu achei o pé. Que bom. Deixa eu ver o seu melodia. Ah, que lindo. É que... Elas tão brincando de assistir um filme. Assistei um filme na TV, não. Aham. Deixa a mamãe ver. Que pésão bonito, meu amor. Nossa, eu achei lindo. Olha, o dela, preciosa, entrou de boa, ó. Parece que tá bem certinho. Aqui, ó, o dedinho dela, ó. Ainda tem um espacinho, mas é um espacinho pequeno, é um espacinho normal. Eu acho que o dela ficou bem, bem do tamanho certo mesmo. E o dela tá um pouquinho grande, mas o dela tá ótimo. Eu peguei meio centímetro a mais do dela e um centímetro a mais do dela. Anda aí pra mamãe ver, pra ver se não vai machucar seu pezinho. Tá machucando o pezinho? Não, meu amor. Mas a mamãe vai comprar depois pra ela. Porque ela tem, né? Ela tem um monte de sapatinho, porque não serve mais em você. A mamãe guarda pra elas. Pra ela. Tá passando um desenho aqui. Eu vou até aumentar o volume, porque tá muito baixo. Pra ela se distrair bem. Porque ela não tá se sentindo bem. Já dei remédio e já dei um leitinho pra ela agora. Que bom que deu certo. Sempre que eu compro sapato, eu fico com medo. Porque sapato é meio difícil, né? Mas roupa, se ficar grande, a gente costura. Mas se ficar pequena, a gente dá pra jaja. Aqui, dá pra revisar bem. O sapato também dá pra deixar pra jaja. Só que até a jaja usar esse sapato aí, nossa senhora, ia demorar. E aí, aqui tem outro pacotinho que chegou. E aí, veio um negócio aqui que eu comprei. Que eu comprei pra casa. Peguei isso daqui pro Ney, olha. É um abridor de garrafa. Porque como vocês sabem que o Ney trabalha lá no bar. É, num bar. E trabalha em dois, né? No restaurante e no bar. E aí, ele tem um abridor. Só que ele cria esse daqui pra se exibir, pra se gabar. Olha, parece uma carta. Tem de outras cores. E foi cinco reais, preciosa. Isso daqui, ó. É de ferro. É pesado. Eu pensei que fosse leve. Que fosse, tipo, uma coisa fácil. Mas não, tem que ser, né? Pesado e forte pra poder conseguir abrir a garrafa. Achei muito interessante, ó. Muito bom. Cinco reais esse daqui foi. E aí, aqui pra casa. Olha que chique que eu comprei. Deixa eu tirar aqui do saco direito. Eu peguei esses três spots aqui, olha. Olha que gracinha. Olha só. Que gracinha. Que gracinha não. Vocês não sabem o que é. Como assim que gracinha. Mas é pra fazer essas coisas chiques. Que fica na sala, na cozinha. Eu acho que fica muito bonito no quarto. O lado ruim. Eu comprei três. Foi cinco reais cada um deles. Lá tem de diversos preços. O que eu queria mesmo tava doze reais. Que era um colorido, assim. Eu acho lindo. Um futacor. Futacor. Futacor, né? E aí, eu peguei três. E o lado ruim é que ele é de pilha. Mas eu vi, né? Pesquisei antes de comprar. Pra saber, né? Se ele era de pilha ou não. Eu já sabia que era de pilha. Comprei porque eu quis, né? Mas o legal é aquele que você carrega. Tem uns que você meio que deixa carregando, né? Só que esse daqui, se você for grudar. Por exemplo, ele já vem com a 3M. Aqui a fita, olha. Pra você colar onde você quiser. Onde eu quero colar? Eu quero fazer o painel da sala. Quero terminar de fazer o painel da sala. E aí, eu vou... Tem a prateleira, né? Em cima da televisão. Eu vou grudar em cima da prateleira. E o bom é que, como esse daqui não é de carregar. Você consegue colocar a pilha aqui. Quando você usar... Aí, onde que será que coloca a pilha? Ah, é só rodar. São três pilhas, cara. É muita pilha. São três coisinhas. Três pilhas, nove pilhas. Você tá maluco, maluco. Olha só. Essa pilha é um pouquinho mais fininha. Não é aquelas normais. E aí, aqui, ó. É só rodar. Eu achei interessante. Vai, não vou negar. Será que tem como comprar aquelas pilhas recarregáveis? Pra poder funcionar? E aí, no caso, você aperta aqui, ó. E ele liga e desliga. E esses spots ficam bem chiques. Bem bonitinhos. Veio bem embaladinho no saquinho. E foi cinco reais cada um. A gente tem cupom de desconto. E foi cinco reais, já falei. E eu comprei três, preciosa. Achei bom. Eu fiz essa compra assim. Porque senão o preço da compra não ia dar pra ganhar o frete grátis. Aí eu falei, ah, vou aproveitar então. Já que eu tenho cupom de desconto. Já que tá tudo muito barato o preço. Eu vou pegar esse daqui, que é uma coisa que eu ia comprar mais cedo ou mais tarde. Porque eu queria realmente, pra poder colocar embaixo da prateleira, eu vou colocar. Eu pensei em colocar na cozinha também. Mas eu acho que na sala vai ficar, vai dar um tchanzinho a mais pra sala. Então eu vou colocar na sala, embaixo da prateleira. Depois eu mostro. Eu vou organizar minha sala por esses dias, assim. Eu vou esperar um mês que vem, né? Deixa eu virar o cartão. Status sociais. Esperando virar o cartão. Minha classe social é essa. E aí eu vou comprar o restante que falta ali. E eu teria que comprar também uma tinta. Porque a minha parede tá muito feia. Sério, essa tinta é aquelas tintas bem baratinhas. Deve ser aquelas tintas de cal. Sabe aquelas tintas de cal? Que você coloca a mão, fica manchado. Qualquer coisa gruda e não sai mais. Não dá pra limpar. Então eu queria comprar uma tinta boa. Pelo menos aos pouquinhos. Que aí pinta a sala, que eu acho que é a prioridade. Depois eu acho que a prioridade é aqui o quarto. E o quarto das crianças quase não tem parede direito, né? Porque tá tudo rodeado de cama. Preciosa do céu. Olha que louca. Aqui, ó. Tava tão amassadinho no saco. Que eu nem percebi que eu tinha pegado. Olha isso. Como tá achatadinho, ó. Olha, eu nem senti no saco. E isso daqui, olha que coisa mais bonitinha que veio. É uma capinha de almofada. Também comprei na promoção. Paguei R$11,00. Só que eu paguei menos, né? Porque tava R$11,00 na promoção. E aí eu coloquei o cupom. Então deve ter saído uns R$9,00. Uns R$9,00 por aí. Uns R$8,00 por aí. Então, porque eu paguei menos, né? Mais barato. Eles dividem o desconto em cada peça. Dá mais desconto. E aí eu peguei essa capinha de almofada. Porque eu achei linda. E essa daqui é rosinha. Olha, que linda. Gente, olha isso. Ela tem coração, tá vendo? E eu achei o preço muito bom. Isso tem uma coisa que vale a pena comprar na Shein. São capas de almofada. Porque elas são bem feitas. O preço é muito bom pra qualidade. E olha isso. Aqui é meio que um veludinho assim, sabe? É um tecido fofinho aqui atrás. E só na frente que tem esses coraçõezinhos aqui. Olha que lindo pra poder colocar na cama. Nem coisa pra encher isso daqui eu tenho. Enfim. Mas isso daqui eu já namoro faz tempo. Tem de outros formatos. Eu queria de outro formato. E é grande, tá? O tamanho dela, ó. É grande. É uma capinha de almofada pra uma almofada grandinha. E olha que lindo. Nossa, lindo. Olha o detalhe. É um tecido grosso aqui, ó. Nossa, lindo. Amei. Ó, elas já querem abrir o ovo de Páscoa, ó. Peraí que a mamãe... Esse é o meu. Peraí que a mamãe já abre pra vocês pra dividir direitinho. Esse é o meu. Tá bom, meu amor. E olha, uma delícia. Olha só. O que vocês acharam? Eu achei bonita, pô. Eu achei bonita. Tô com vontade de abaixar a mamãe. Porque você tá fofa. Minha princesa. Tá parecendo sabe o quê? O quê? Tá parecendo um negócio de travesseiro. Eu achei muito bonita. Sério, eu amei. Amei. Amei, gente. Que fofa. É uma capa de almofada. De travesseiro. Ah, eu tava falando disso. Uhum. Olha que preciosa a sacola que veio. Aqui eu coloquei de volta os ovos. E aí veio esses outros daqui, ó. Que é o do papai lindão. E do Gael, que tem que ser verde, né? É do Gael, tem que ser que cor? Verde. Olha que lindo. Que lindo. Eu também é verde. Ah, o senhor também é verde, meu amor? Ah, não sabia. Ó, é pra dar um de branco pra gente também. Que os seus que tem, que tem branco e preto. Tá bom. Ela tá falando que esse daqui, ele tem chocolate branco e chocolate preto. Aí ela tá falando que tem que dar pra ela também. Tem que dar. Essas formigas. Vocês são tudo um mando de formiga. Porque se deixar vocês comem isso só o dia inteiro. Olha lá quem chegou lá. Olha lá. Hum, nosso trabalhador. E esses sapatinhos aí? Gente, eu achei muito fofos. Olha como fica delicado. Papai se alimentando pra ir trabalhar. É, papai. Já tá pronto, ó. Já pegou a bolsa. Só falta... Falta... Falta o papai passar. Falta o papai passar. Deixa eu acompanhar, viu? Que bom trabalho. Não gasta. É camisinha. Só preço do macho. Só preço do macho. Falta o papai passar. Vou fazer a minha bebida favorita Aqui Nada mais nada menos que café com leite gelado Só que aí eu vou esquentar aqui um pouquinho da água Pra poder Dissolver melhor O Caramba O café solúvel, sabe Eu comprei isso daqui na internet Preciosa, no site da Shein Só que é de vendedor brasileiro, olha É um mini mixer, tá vendo assim, ó E ele mistura as coisas E é bom que ele faz espuminha No leite E ele é bem fraquinho Ele não é um liquidificador Ele é mais pra misturar mesmo E pra minha sorte, a cor vem aleatória Quando você pede no site E o meu veio rosa Eu amei, porque não dá pra escolher a cor Você só vai lá e coloca Eu achei bem fraquinho É... bem assim... bem... Parece ruim, sabe Mas vamos testar pra garantir, né Aí tem aqui, ó Liga e desliga Não dá pra velocidade melhorar nem nada Mas pelo preço Acho que ele foi 11 reais preciosa Eu paguei 11 reais nesse daqui E ele é a pilha, tá Aqui você abre, ó E coloca duas pilhas Vou pegar do controle que eu tô sem Pra poder ajudar a deixar Esse café com leite gelado Bem cremosinho Parecendo de cafeteria, sabe? E aí é assim, ó Eu comprei no site da Shen Só que é brasileiro De vendedor brasileiro Demorou pra chegar mais do que quando eu compro da Shen Que vem da China Aqui tá água quente, olha Só um pouquinho mesmo, né Porque eu vou colocar o leite gelado depois O leite tem que estar gelado Eu queria colocar... Qual é o meu nome? Eu queria colocar gelo Mas eu não tenho gelo Porque a minha geladeira é pequenininha Ou eu coloco a carne Olha, eu vou colocar a canela Que eu amo E aí Ou eu coloco carne na geladeira Ou eu coloco gelo Porque não tem espaço pra nada E aí eu coloquei a pilha aqui E funciona, olha Acabei de testar Ó Gostoso, gente E aí aqui eu vou misturar Porque aí fica cremosinho Entendeu? Eu também vou colocar açúcar aqui Porque senão Vai fazer toda uma espuminha Olha só Já tá fazendo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ele tem calça jeans, tipo azul Ele é um bichinho Quase? Que da hora Eu joguei em 2007 E você viu o seu? E eu não quero finalizar o jogo Eu fiquei no chefão Aí eu fiz aqui ó Nathalia Vou fazer o seguinte Eu vou Quando a gente conseguir matar o chefão É eu É eu Vou Eu vou tentar matar o resto Eu perdi E o chefão voltou E perdeu todo mundo A gente fez de novo Aí a Nathalia falou assim Você avisou o chefão Aí eu falei tá Preciosa Já tomei meu café com a Jade A Jade tá um grude Chatinha E aí aqui olha Eu vou fazer feijão Eu vou colocar de molho feijão Você não tem noção de quanto tem que fazer Que a gente não come feijão Acho que mais de um mês Sério Mais de um bilhão de anos Vocês lembram de quando que a panela quebrou? Nossa Acho que faz uns dois meses hein Que a gente tá sem comer feijão Olha Eu vou escolher E vou deixar de molho Pra ficar um feijão bem gostosinho Não vou fazer muito Porque se eu fizer muito Eu vou fazer menos que meio pacote Geralmente eu faço meio pacote Metade eu congelo E a outra metade eu vou esquentando Pra consumir durante a semana Dá mais ou menos uma semana Ah Vou fazer menos Vou fazer menos que metade do pacote Porque o Ney não tá em casa Ele não come em casa quase É difícil ele comer em casa Então eu não vou fazer muito Porque senão vai durar mais né E eu prefiro que fique mais próximo de fazer Esse arroz, esse feijão aqui é camil É camil Então Não precisa escolher tanto A água já esquentou Tomara que seja quentinha Porque eu vou deixar só uma horinha mais ou menos Ele aqui De molho Com limão e água quente Pra ficar bem clarinho Sabe Como o feijão é camil Eu não escolho muito não Porque eu confio mais assim Você olha Você já vê que tá bom o feijão Sabe Se bem que eu tô achando esse feijão meio escuro Sabe Não tô achando ele claro Ó Você não acha que ele tá meio escuro Ó Eu tô achando meio escuro Mas tá bom Eu gosto quando o feijão fica bem clarinho O caldinho nem muito grosso Nem muito fino Nem muito ralo Acho que tá bom Eu vou lavar Eu tô achando meio escuro Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal you control And the steps you take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Up and down Just like every different season, yo Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing, though I always gotta fight Eu tinha deixado de molho Preciosa essas roupas E aí Vou pra bater agora Vou tentar montar aqui a panela rapidinha A Jade tá tão chatinha Nossa Deixa eu ver como é que é Ó, veio no saquinho, né, ó O parafusinho e isso daqui Aí eu peguei aqui, ó Agora essa parte aqui Tô com medo Mas aqui, ó, ficou certinho, ó É só rodar, é? Ai, que básico Olha, meu Deus, pronto Acho que tá certo, deixa eu ver Pronto Prontinho Vou lavar e vou pôr o feijão Olha, pessoal A Jade tá aqui no meu quarto Oi, meu amor E eu lavei o feijão, tá? Feijão não Espera aí, filha Já te pego, filha Ó Ô, meu amor Calma Pensa A menina tá Ela deve tá aqui esfriada Tá chatinha E aí eu lavo o feijão Eu não coloco com aquela água Oi Vamos sair, doutor? Agora mesmo E a Jade ficou um grudizinho Comigo o dia inteiro, best Bem chatinha Com o narizinho ruim É que ela não tá acostumada Muito a sair de casa Quando sai, né? E aí muita coisa Muita criança Muita gente Acho que deu uma abaixada Na imunidade Esse tempo doido agora, né? Mas meu dia acabou assim Arrumei o cabelinho dela E fiquei agarradinha com ela Só parou mesmo Quando eu coloquei ela pra dormir E é rotina real, né? Rotina de mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau